Vem comigo hoje que eu vou te ensinar como que eu faço essas abobrinhas aqui, que substituem qualquer mistura e é um jeito bem simples e fácil. Comecei pegando um garfo e fazendo esses riscos do jeito que eu estou mostrando aqui no vídeo pra vocês. É só você ir passando bem, olha só. Depois a gente vai cortar em tirinhas bem fininhas essa abobrinha. Gente, essa receita é maravilhosa, super simples, fácil e gostosa de fazer. E quanto isso, não esqueça de me contar de que cidade ou país você está assistindo esse vídeo, pra que eu possa te mandar um grande beijo especial no próximo. Agora que você já cortou toda a abobrinha, vamos temperar ela. Aqui eu utilizei um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta do reino, polvilhei bem e espalhei com as mãos, pra pegar bem o tempero. E a gente vai reservar ela aí do lado. Vamos continuar preparando o restante da receita. E para isso você vai precisar de três ovos, meio pacotinho de queijo parmesão, um pouquinho de sal, orégano, um pouquinho de páprica picante e um pouquinho de chimichurri. Agora a gente vai misturar esses ovos com esses ingredientes e vamos levar para um restratar ou uma bacia, ou qualquer coisa que você tiver aí na sua casa, que a gente possa acrescentar a abobrinha inteira, do jeito que eu estou te mostrando aqui. A gente vai espalhar bem nessa abobrinha e depois a gente vai passar na farinha de rosca. Gente, essa receita é maravilhosa e substitui qualquer tipo de mistura. E é muito mais saudável, claro. Olha só, gente, é uma maravilha que em casa nunca sobra nada quando eu faço desse jeito. Ainda tem mais um cremezinho que eu vou ensinar pra vocês pra fazer pra servir junto com ela. A gente vai levar pra fritar em uma panela que está com óleo bem quente. Adicionei uma. Assim que fritou um lado, virei e fritei o outro e deixei escorrendo em papel toalha. É bem simples e fácil. Agora a gente vai preparar o outro cremezinho que eu falei pra vocês. Olha só, gente, fica bem sequinha, viu? A gente vai precisar pra fazer esse creme. Uma caixinha de creme de leite, um pouquinho de coentro e um pouquinho de pepino ralado. Um pouquinho de sal e é só misturar. Esse cremezinho, gente, fica uma delícia. Olha só, coloquei dentro de uma bisnaguinha, mas você pode colocar em algum lugar pra ir pegando aos poucos, tá bom? Pra não estragar seu creme. Depois de todas bem fritinhas, é só você adicionar o cremezinho que acabamos de fazer. Essa foi a nossa receitinha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. O grande beijo especial de hoje vai para a Maria de Fátima. Obrigada por ter comentado em uma de nossas receitas. Um grande beijo pra você e todos da sua família. Olha só, gente, vou cortar um pedacinho pra vocês verem que maravilha que ficou. Essa foi a nossa receitinha de hoje. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!